Eu tenho um vídeo no meu canal falando sobre diferentes formas de você fazer a citação quando você usa o mesmo autor duas ou mais vezes para não ficar repetitivo a citação autor data, autor data, autor data. Maravilha. E aí eu recebi uma dúvida e essa dúvida, aliás não foi nenhuma dúvida, foi uma colocação e essa dúvida ela se repetiu ontem e eu falei não, eu preciso trazer isso para essa discussão. A dúvida é, então eu vou começar aqui pelo professor Luiz, que deixou essa mensagem aqui há quase um ano e eu respondi, mas ela se repetiu aqui. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, podemos fazer citações de duas formas, ok? No corpo do texto ou em notas de rodapé. Perfeito. No vídeo seria interessante você indicar que esses termos de origem latina devem ser usados apenas nas citações em notas de rodapé. E aí a Rosane diz o seguinte, segundo a BNT, as únicas latinas que podem ser usadas no corpo do texto para fins de referência são etial e apude. As restantes só podem ser utilizadas em notas de rodapé, no caso de opção por notas de referência, em vez do sistema autor data. Isso consta na NBR 10.520. E isso me trouxe uma dúvida. Eu falei, nossa, será que eu venho fazendo errado a vida inteira? Porque eu aprendi dessa forma e eu vou mostrar. Mas vamos consultar a norma, vamos ver o que a norma você usa para esse citado por, ao invés de você colocar o ano, ao invés de você repetir o ano. Que é o que eu explico no vídeo sobre citar o mesmo autor várias vezes no corpo do texto. Maravilha. Eu fiz uma leitura bem mais apurada da NBR 10.520, que é de 2002. Lembrando que hoje é dia 6 de setembro de 2022 e eu sei que essa norma está sob revisão. Mas até o momento, o que nós temos é a NBR 10.520 de 2002. Então ela não sofreu nenhuma alteração até a presente data. E aí, muito bem, então nós vamos lá aonde fala sobre o que é citação direta, o que é citação indireta, o que é citação de citação, o que são notas de referência, o que são notas de rodapé, o que são notas explicativas, maravilha. E aí vem as regras gerais de apresentação. Então, segue as normas da ABNT, citação direta, citação indireta, no texto, tal. E aí vamos lá, o sistema de chamada. Pode ser o sistema numérico ou o sistema autor data. Por conveniência, a gente acaba trabalhando muito mais com o sistema autor data do que com o sistema numérico, mas as duas formas de chamada no texto estão ok. E aí vem as diferentes formas de citação. E aí vem o sistema numérico, depois vem o sistema autor data. E o que eu quero mostrar, que foi o que me chamaram a atenção, falando aqui, sobre notas de rodapé, notas de referência. E aí foi aonde me chamaram a atenção, que é o caso do Ibidem, o Idem, ou no caso do Opus Citatium. Por quê? Porque o Opus Citatium, que significa obra citada, a mesma obra, e aqui ele traz um exemplo. Por exemplo, você tem aqui Adorno, 1996, página 38. Depois você tem outro autor, 1990, Adorno, Opus Citatium, página 40. O que é esse Opus Citatium? É referente a essa obra de 1996. E foi isso que me chamaram a atenção. Falei, Ivan, a gente só usa isso em nota de rodapé, nessas notas de referência. A gente não usa isso no texto. Falei, será que a gente não usa isso no texto? E aí eu fiz toda a revisão dessa norma novamente. E no texto, ele não diz que pode, mas também não diz que não pode. E aqui, em momento nenhum, nessa norma, eu vou deixar isso bem claro, eu não sou detentor do conhecimento, então me corrija se eu estiver errado. Nessa norma, em nenhum lugar diz que as palavras derivadas do latim, cadê, ó. As palavras latinas, né, que podem ser usadas no corpo do texto, é somente etial e apude. O restante deve ser usado em nota de rodapé. E aqui, novamente, o professor Luiz Soares, ele coloca essa questão de origem latina, deve ser utilizada apenas em citações de nota de rodapé. Mas a NBR 10.520, ela não fala isso, né, ela não diz isso. E aí, vamos lá. Como essa história minha com o Opsit, Opsitatium, começou? Eu tenho aqui a minha dissertação, que é de 2008. A minha dissertação está aqui, ó, de mestrado de 2008. Eu faço uso do Opsitatium inúmeras vezes. Está aqui, ó, Fernandes, Opsitatium, Fúfaro etial, Opsitatium, Stein, Opsitatium, né, e segue, né, tem vários aqui, em que eu faço uso no texto, uma dissertação de mestrado de 2008, que obedece a NBR 10.520, que é de 2002. Em 2014, eu tenho a minha tese de doutorado. Minha tese de doutorado de 2014. Então, aqui, ó, se eu colocar o Opsitatium, ele vai aparecer em algum canto do texto. Está aqui, ó, tá? Opsitatium, Opsitatium. Por quê? Porque ele diz respeito a este autor aqui, ó, tá? A este autor aqui. Tudo bem? Que está aqui, ó, inclusive é uma PUD, tá? E aí, antes que o Fábio me questione... Nossa, Ivan, você usou a PUD na sua tese de doutorado? Eu digo sim, eu usei a PUD na minha tese de doutorado. Por quê? Porque isso daqui é uma informação oral, né? Então, eu não tenho acesso ao documento original, antes que o Fábio me questione, né? Como que eu... Daqui, acho que são anotações de campo, anotações de trabalho de campo e tal. Quem publicou foi esse camarada aqui, mas a informação original está aqui. Então, eu tenho que manter a informação original de onde saiu, né? Isso daqui, tá? Então, só um parênteses. Depois, mais recentemente, eu tenho a minha monografia da segunda especialização que eu fiz, que, aliás, está aqui em 2022, o qual eu ainda não defendi, né? Eu vou defender em breve. E eu também faço uso do Opocitatium. Aqui, ó. Então, eu estou falando aqui de Marconi-Lacatus, Opocitatium, que é referente a essa obra de 2002. Eu nunca tive problema com isso. Ninguém nunca me questionou. E na norma, a norma não está clara. Quer dizer, pra mim, a norma sempre esteve clara. Mas, eu tive esses embates. Falaram, olha, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, eu não sei de onde é essa informação de que essas palavras em latim não devem ser usadas no texto. Eu fui consultar o Manual da Presidência da República. E o Manual da Presidência da República também não diz nada sobre isso. Então, alguém, por favor, me corrija se eu estiver errado. Eu agradeço muito pelas perguntas, né? Agradeço muito pelas considerações. Mas eu não localizei essas informações. Não localizei essas orientações. Então, até o presente momento, está valendo o que eu coloco no vídeo. Que é como citar várias vezes o mesmo autor ao longo do texto. Agora, tem uma ressalva extremamente importante. Que isso, eu sei que é uma norma. E eu preciso achar... Cadê? Elas devem estar no mesmo... Na mesma página. Aqui, ó. 7.1.4. As expressões constantes nas alíneas A, B, C e F de 7.12. As expressões constantes aqui nessas alíneas só podem ser usadas na mesma página ou folha da citação a que se referem. Tá? Então, essas alíneas aqui, A, B, C e F, do 1.1... Aqui, ó. A está falando do idem. O B é ibidem. O C é o alpocitatium. Na mesma folha. Então, a partir do momento que eu mudar de folha, eu repito o ano do autor. E naquela mesma página, desde que eu não tenha outras obras ali do mesmo autor. Então, eu vou dar um exemplo. Na mesma página, eu tenho Souza 2010, Souza 2015. Se eu usar o alpocitatium, o alpocitatium é referente à obra que está aparecendo próxima dele. Então, para não gerar essa confusão, que eu tenho um autor com o mesmo sobrenome e anos diferentes, eu sugiro que não use o alpocitatium. Porque você tem que deixar claro de qual obra é. Agora, se eu tenho um autor só e ele aparece várias vezes na mesma página, então, eu posso usar o alpocitatium. A partir do momento que eu mudar de página, eu trago novamente o nome do autor. Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro esse entendimento. Espero que assim que a NBR 10520 for atualizada, traga uma elucidação para essa questão. Fábio? Eu tenho algumas situações que a gente tem que levar em consideração. O professor Ivan foi exatamente na essência da coisa e não está claro. E aí tem duas situações em jogo. Uma, quando não está claro. E aí os professores, por exemplo, eu fiz uma revisão aos 20 dias de uma dissertação. Pelo TC agora vai. E na era de direito. E todas as citações diretas eram utilizadas na nota de rodapé. Todas. Aí o que eu perguntei foi, não é obrigatório, você pode usar lá no final. Aí a minha pergunta e o meu questionamento para o nosso aluno. É o seguinte. Veja nas normas do seu trabalho ou fale com o seu orientador. Porque na BNT é desta forma. Só que se existe uma normatização interna do seu curso ou da sua linha. E aí ele pegou, mandou um e-mail do orientador. O orientador reforçou. Todas citações diretas como nota de rodapé. Então, falei. Tá aí. Eu vou dar uma... Aí agora eu vou fazer um outro exemplo. Que ele parece bem besta e eu fui corrigido essa semana. Porque eu usei sem pensar. A coisa mais clássica da BNT. Quando eu uso ano no começo de frase é... Sobrenome fora de parênteses, maiúsculo minúsculo, ano parênteses. E quando for no final do parágrafo da frase, tudo dentro do parênteses, tudo maiúsculo. Beleza? Beleza. Efeusp, que é da onde eu vim. Então, para não ter dúvida, é tudo maiúsculo. É uma normatização interna. Tudo maiúsculo. Não tem maiúsculo, minúsculo. Para tudo, é maiúsculo, maiúsculo e ponto e vírgula. Não usa nem e comercial e tal. É uma normatização interna. Então, nas normas internas da Efeusp... É. Tá escrito. Variação da BNT, nossa. É uma coisa meio que exclusiva. E aí eu fiz sem pensar. Eu tava fazendo um texto sem pensar. E eu mandei pro amigo ler. Só que não tinha mandado pra ler uma revista. E aí eu coloquei tudo maiúsculo, maiúsculo. Eu não sei. Foi muito um piloto automático. Sei lá de onde eu... Por acaso, era um texto que tinha a ver com o meu doutorado. Eu acho que eu vi. Não sei. Não passou pelo processo cognitivo. Foi bem no piloto automático. E ele falou... Quando é fora do parênteses, é maiúsculo, minúsculo. Só que eu não tava mandando pra uma revista. Eu tava mandando pra uma leitura dele. Aí eu não quis nem falar. Não, relaxa que tá tudo bem pra mim. Eu lembrei. Mas por quê? Porque exatamente... Eu sei que é diferente. Eu tenho essa ciência. Não é normal. Mas é assim. Entendeu? É a norma da instituição. A gente tem que verificar isso. A BNT original. Quando não tá claro. Ou quando tem esses detalhes institucionais. E aí é importante ou ter a norma. Ou perguntar pra alguém mais antigo. Ou, por exemplo, no nosso caso lá. A gente tinha... A pessoa tira dúvidas. Tinha uma bibliotecária. Que fazia as fichas catalográficas e revisões. Normalmente, em pós-graduação. Tem uma pessoa responsável por isso. Mesmo em instituição particular. Meu, essa é a pessoa pra você mandar o e-mail. Porque ela fala assim. Não tá claro. Ela vai pegar e... Ela não tem jeito. Essa pessoa sabe. Aí ela te responde. É por isso que o nosso aluno do TCC Agora Vai. Quando ele entra. Uma das primeiras coisas que a gente pede é o manual da faculdade. Porque a gente sabe que tem algumas nuances. Não adianta eu saber a BNT de core se a faculdade tem a sua própria norma. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Hoje eu fiz a orientação de três TCCs. Um TCC da área de direito. Um TCC da área de pedagogia. E um outro TCC que é da área de segurança pública. Vai vendo. E aí você imagina a minha cabeça. Eu fazendo a leitura do TCC. Eu vendo algumas coisas. Falando. Não, peraí. Agora eu tenho que pegar o manual dele. Aí fui abrir a pasta do aluno. Olhei o manual. Porque tinha algumas nuances ali que eram diferentes. Então isso é muito comum. Isso acontece. Não é o caso dessa discussão. Porque aqui eles citaram a ABNT. Tanto o professor Luiz contra a Rosane. Ela falou. Segundo a ABNT. na NBR 10.520. E aí eu mostrei na tela a NBR 10.520. E não é esse entendimento que eu tenho desde 2008. Quando eu mostrei aí na tela. Por causa do Opsit. Do Opsitatium. Tá? Então, se houver outra norma. Se houver outra colocação. Podem me enviar. Como eu falei. Eu não sou dono do saber. Muito pelo contrário. Eu estou aqui literalmente para aprender. Eu estou aqui aprendendo. E compartilhando o pouco que eu sei. Mas eu espero que essa dúvida tenha ficado. Tenha ficado claro.